Bom dia, Jonathan. No ano de 2023, o Pinto Pelotão de Bombeio de Patrocínio tem recebido várias melhorias. Uma delas é a nossa nova garagem da Pantidão, que está em fase de construção. Atualmente, nossas viaturas ficam lateralizadas ao lado do nosso imóvel, na garagem, uma garagem muito estreita, que essas viaturas ficam enfileiradas. Então, quando do acionamento para uma ocorrência, por vezes a gente tem que manobrar a viatura da frente para poder sair com agilidade a viatura que está atrás. Então, isso acaba atrasando um pouco o nosso tempo de resposta. Então, com essa nova garagem que está sendo construída, esse problema será solucionado. Nossas viaturas ficarão de frente para a saída, de frente para a via pública, o que facilitará o embarque e a saída rápida. Isso trará benefícios para a população, que é um atendimento ainda mais ágil. Então, essa obra contou com o apoio de vários empresários da nossa cidade. Nós aqui, os militares do Pelotão, fomos de porta em porta, conversando com os empresários, fomos atendidos. Então, essa construção ainda está em fase de andamento. Agora, estamos também com a parceria com a Prefeitura. O Patrocínio tem sido um grande parceiro do Pelotão de Bombeiros de Patrocínio, na pessoa do Prefeito Deiró, também o Secretário de Obras, o Mamazão, e o Secretário de Esportes, o Sr. Maurinho. Contamos aqui com o apoio, principalmente do Maurinho, que veio até o quartel, viu as nossas demandas, o nosso campo de futebol, uma área de lazer para os nossos militares, até mesmo para a população de Patrocínio, que frequentemente participa de jogos aqui no nosso campo. Então, a gente estava com o alambrado todo estragado, as grades estavam furadas. Então, o Secretário Maurinho e o Prefeito Deiró se comprometeram e fizeram a obra aqui de revitalização. Trocaram todo o alambrado, todas as grades, as ferragens foram revitalizadas, pintadas. Então, nós estamos aqui com a estrutura ainda melhor para propiciar a prática de esporte para os nossos militares, melhorando a qualidade de vida. E, consequentemente, militares mais satisfeitos também poderão prestar um serviço ainda melhor à população. Então, essa parceria com a Prefeitura Municipal tem sido muito salutar para o nosso pelotão. Até mesmo na garagem que está em construção, já tivemos com o Prefeito, com o Secretário de Obras, o Epo Mamazão, que se comprometeram a nos apoiar, a finalizar essa obra, que tratará muito benefícios para a população de patrocínio. Isso mesmo, essa parceria com a Prefeitura, ela é sempre realizada. O Secretário Mamazão sempre nos atende, fazendo a poda da vegetação aqui do nosso imóvel. Então, contamos com essa colaboração da Prefeitura e ficamos muito agradecidos pela parceria. E, complementando as melhorias que o nosso pelotão recebeu nesse ano de 2023, nós contamos com a caminhonete L200, que foi doada pela Mosaic Fertilizante. Então, é uma doação muito importante aqui para o nosso pelotão. Essa caminhonete teve um valor acima de R$ 300 mil, totalmente equipada, já pronta para o uso no serviço operacional. Ela está sendo empregada em ações de mergulho, salvamento aquático, também em acidentes automobilísticos, com utilização do aparelho desencacerador. Também em captura de animais que sonhentos, animais em risco, animais que causam risco às pessoas. Também em operações de salvamento aquático e mergulho. Então, são diversos empregos que nós estamos empenhando nessa viatura, que está trazendo muitos benefícios para a população de patrocínio em região. Sim, entrou o afogamento para nós aqui na última quinta-feira, que perdurou até a quarta-feira dessa semana. É uma operação complexa, na retreda de Nova Poncha, do qual a vítima se afogou, local muito profundo, com até 40 metros de profundidade. Então, ela foi empenhada durante toda a semana nessa operação, conduzindo os mergulhadores e os equipamentos para salvamento aquático, para a operação no geral.